Eu vim aqui por imersão, com a minha dança totalmente travada, não sabia o que esperar. Cheguei aqui, recebi muito acolhimento, tive uma experiência de libertação nesse lugar, na minha dança. Eu estou aqui, nessa imersão de Ju Marconapo e Cris, maravilhosa. Eu estou com 77 anos, com toda essa energia que vocês estão vendo. Venham também para você ver o que é bom, o que a dança faz com o corpo da gente e a mente. O imersão, a reconexão do meu eu, com a minha ancestralidade, reconhecimento de que a gente precisa, necessita, estar bem. Para poder emanar o bem ao nosso regras, nossa família, nosso planeta, nossos amigos, precisam da gente. O que a gente seja sempre. O imersão significou para mim acolhimento. Eu vim com vocês de receios, fiquei com medo de ter pânico e querer ir embora e dar trabalho para vocês. Mas eu senti o acolhimento, o amor por um envolvendo. E relembrando muitas coisas que às vezes eu deixo guardada e evito de olhar. O retiro significou, na verdade, a minha conexão comigo mesma. Não me encontrava espiritualmente, assim, nada, sabe? E significou isso através da dança, através da arte da dança. Nunca me senti tão bem, assim, me senti tão reconectada comigo mesma. Não me encontrava espiritualmente, assim, me senti tão reconectada comigo. Não me encontrava espiritualmente, assim, me senti tão reconectada comigo. Não me encontrava espiritualmente, assim, me senti tão reconectada comigo. Não me encontrava espiritualmente, assim, me senti tão reconectada comigo.